Eu vou cantar a música um dia de domingo da Galcozma e vou ser acompanhado hoje aqui pela minha noiva. Então essa música ela tem uma parte, aí eu vou passar a outra, segunda parte. O nome dela é Marilei. 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 Marilei. Faz de conta que ainda é cedo, tudo vai ficar por conta da emoção, emoção. Faz de conta que ainda é cedo, e deixa falar a voz do coração. Faz de conta que ainda é cedo, tudo vai ficar por conta da emoção, emoção. Faz de conta que ainda é cedo, e deixa falar a voz do coração. Faz de conta que ainda é cedo, tudo vai ficar por conta da emoção, emoção.